Sábado tem jogo. Ainda sonhando com a classificação, o Juventus recebe o Oeste na Rua Jamari. Amigos do Manto Juventino, o desafio desse sábado é contra o Oeste. O Juventus já fez nove jogos contra esse adversário, vencendo duas vezes apenas e com cinco derrotas no currículo. A última vez que o Juventus ganhou do Oeste foi em 2017, já faz tempo. Júnior Timbol e Dione marcaram para o Moleque Travesso lá na Arena Barueri. Nessa Copa Paulista, após oito rodadas disputadas, o Juventus é o quinto colocado e o Oeste é o terceiro. Os dois times têm apenas duas vitórias cada um, mas o Oeste empatou cinco vezes e o Juventus perdeu muito mais. Perdeu quatro vezes contra uma derrota só do Oeste. Nessa Copa Paulista, se classificarão para a próxima fase os dois menores times de cada grupo e também os dois menores terceiros colocados, não importa qual seja o grupo. Para o Juventus, restou buscar uma vaga entre os dois menores terceiros colocados. Hoje, a terceira posição é ocupada pelo Botafogo no grupo 1, Primavera de Indeatuba no grupo 2 e pelo Oeste no grupo 3. E olha só como o Juventus está se saindo em comparação a eles. Além de ganhar jogos, é preciso melhorar esse saldo de gols, que está negativo. E aqui está o panorama da briga dentro do grupo 3, o grupo do Juventus. O Juventus hoje disputa a terceira posição com o Oeste e com o Água Santa. O Oeste vem com 11 pontos, o Água Santa tem um ponto a mais que o Juventus, mas tem uma vitória a menos. O Água Santa hoje precisa ganhar desesperadamente. O Juventus também, mas além de ganhar, o Juventus tem uma outra missão muito importante. Esse saldo de gols aí está muito feio. O Juventus tem que golear os próximos adversários, senão não tem chance não. O Juventus vai enfrentar o Oeste, como nós já falamos. São Caetano vai enfrentar a Água Santa. E o jogo que não vale nada, São Bernardo e Portuguesa. São Bernardo já está eliminado, Portuguesa já está garantida na próxima fase. Vamos ver o que acontece. Sigam o Manto Juventino para continuar acompanhando as novidades e informações sobre a participação do Juventus na Copa Paulista. Curta o vídeo se você gostou, um abraço e até a próxima.